Eles se autodenominam prometeicos. Você tem o livro do Klaus Schwab, que agora acabou de sair, era o chefe do Fórum Econômico Mundial, que é a Quarta Revolução Industrial, que ele fala no livro dele sobre o prometeanismo, que é exatamente a figura de Prometeus na mitologia grega, é Lúcifer. Prometeus que roubava o fogo dos deuses, roubava a tecnologia, o conhecimento para dar para o homem, e aí ele foi castigado pelos deuses, por Zeus e tal. Mas é o mesmo conceito. Então, toda vez que você ouve um desses caras falar prometeanismo ou agenda prometeica, é uma forma velada de não falar publicamente que é luciferanismo, é satanismo. Todos os caras são, porque, de novo, eles acreditam que que o homem tem que, ele mesmo, dirigir a sua evolução para um estado de divindade, o que eles chamam de apoteose. É apoteose, que, inclusive, o nosso querido arquiteto maçom, o Niemeyer, fez o sambódromo para culminar na apoteose, que é a apoteose do ser humano, é o homem virando deus, o homem virando divindade. Só que, para eles, isso vai ser feito através de tecnologia. Claro que tecnologia junto com ritualística. A tecnologia e magia chegam num ponto que não é diferente. Vem do mesmo lugar. É tudo para manipular a realidade, manipular a natureza, manipular... E em oposição a Deus. A Bíblia diz o quê? Porque todo mundo que confessar a Jesus como o Senhor e o Salvador vai receber o Espírito Santo e vai receber a vida eterna. Não vai morrer. Mas eles não querem esse caminho de humildade, de reconhecer a nossa natureza humana pecadora, de pedir perdão. Eles querem continuar se colocando no lugar de Deus, de não reconhecer que Deus é... O poder é dele. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas eles estão tentando, inclusive, criar um Deus. Essa tentativa da inteligência artificial é um falso Deus, é um ídolo. A princípio, com esses atributos de não localidade, de estar onipresente, porque vai estar em todo lugar, de onisciência, de saber tudo a respeito de todos. Só não vai ter onipotência, mas eles vão tentar. Que é exatamente isso. Se você não se dobrar a esse sistema, o pessoal vai ser morto. Cara, mas... Se eles controlam tudo, têm um poder de tudo, as riquezas estão concentradas nele, já não está bom para eles? Tem que acabar com tudo? Cara, mas é isso. Se você entender que tem um ódio do ser humano, eles servem quem odeia o ser humano espiritualmente, metafisicamente. O diabo odeia o ser humano, ele não consegue fazer nada contra Deus, então ele tenta atingir Deus através do homem, por tabela. Dos filhos. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele odeia o ser humano. E esse pessoal, eles odeiam o ser humano também, eles odeiam as pessoas. E outra coisa, como elite, eles têm medo de perder controle também, porque, de novo, eles são uma minoria. Eles são, cara, o 0,01% da... Quando vê qualquer... Quando o Bill Gates leva uma torta na cara, como ele levou nos anos 90, entrando ali num prédio público, ou quando você tem uma manifestação, entendeu? Eles têm medo. Eles têm medo do povo realmente falar, cara, a gente não vai ser escravidado, não vai ser dominado dessa forma. Por isso que, de novo, estão conduzindo a sociedade... Porque, como eu falei, socialistas fabianos ali, a última revolução vai fazer com que as pessoas sejam incapazes... De reagir. De reagir. Não vão nem conseguir pensar numa reação. E a gente já vê quanto... Aí, ainda, desinformação, mas até por questão de alimentação, pobreza, cara. Ignorância e pobreza é uma arma que é usada há muito tempo para controlar a sociedade. Ó, nesse ponto onde esse reset, essa diminuição drástica da população, se for o caminho mais fácil, seria através de uma guerra nuclear. Sim. E aí, esses grandes atores hoje que têm o poder do play de iniciar, quando a gente coloca ali os Estados Unidos, a Rússia, a China, essas potências principais aí, Inglaterra, não pode ser autodestruição. Como a gente entende o mundo, a gente vai olhar geopolítica, a gente olha assim, a gente acha que um odeia o outro e que o objetivo é um acabar com o outro, mas na verdade, pelo que eu estou te ouvindo, é como se eles destruíssem tudo e eles permanecessem, né? Então, aí que tá, a nossa tendência é ver países, né? Como, sei lá, a Inglaterra contra a França, os Estados Unidos contra a China, eles são internacionalistas, eles não pertencem a país nenhum, entendeu? Eles têm organizações que estão presentes em todos os países, eles interferem em todos os países, eles não têm nenhuma lealdade, não têm nenhuma noção de identidade nacional, entendeu? Pra eles, somos nós e é o resto do povão, entendeu? Então, o que, sim, por isso que eu estou te falando, leva tempo, é isso, eles vão, tudo isso, mesmo ele, de novo, vou dar um exemplo, eu citei o Albert Pike aqui, ele no livro dele, o Moraes e Dogmas, ele fala que assim, os neófitos, as pessoas dos primeiros graus da maçonaria não sabem do que se trata a maçonaria, ele fala, ele propositalmente eles são enganados, porque a gente não, conforme a gente vai vendo que as pessoas são tão dispostas a se comprometer pra ir avançando, e subindo os graus, conforme elas vão, elas são gananciosas, elas querem ter mais poder, aí elas vão ter que fazer rituais, elas vão ter que se comprometer conosco, apesar que desde o primeiro grau ali você já tem ritualística, o cara entra vendado com a camisa aberta, com uma espada apontada no peito, falam que com um garrote no pescoço, falando assim, você fala qualquer coisa você vai morrer, ele fala, não, tem toda essa ritualística desde o começo já, mas ainda tem uma coisa, ah, é meio network, um ajuda o outro, não tem, não tem, realmente não é, não é aberto assim, eu falei, por exemplo, da sociedade secreta lá do Cecil Rhodes, e ele já tinha dentro dessa sociedade secreta um sistema de anéis, assim, entendeu? Então, só realmente quem estava dentro sabia o que era, o primeiro anel fora do interior achava que sabia, mas já não sabia, já era o que eles chamam de operativos, já eram pessoas que achavam, ah, não, a gente está, a gente está junto no objetivo, só que eles não contaram qual é o real objetivo, você acha que é um, você pode achar que é para defender o Império Britânico, alguma coisa patriótica, então, militares e tal, mas não, está sendo usado, aí você já tem um outro, um outro anel mais, tipo uma cebola, um outro anel mais exterior, e sabe menos ainda, e aí por, e aí sucessivamente, muitas vezes como uma empresa, um organograma, muitas vezes uma empresa assim, o CEO sabe, o objetivo, os diretores já sabem menos, aí os gerentes já sabem menos, e vai sabendo menos, tem a ordem, faz isso, mas você não sabe qual é o objetivo realmente do, o objetivo final, então, você tem que imaginar, é uma, por isso que eles têm várias organizações, não é uma só, você tem, você tem várias, você tem o, o Chatham House, você tem o CFR, que é o Council of Foreign Relations, Conselho de Relações Internacionais, tem a Comissão Trilateral, tem o Clube de Roma, tem o Bilderberg, tem o Fórum Econômico Mundial, você tem várias dessas, dessas, por quê? Porque, cara, é gerenciar muita coisa, você imagina, mas, é, é isso, a gente, eu acho que, uma, 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 uma coisa que eles não, não, esperavam muito, ou talvez até esperavam, mas falaram, não, vai valer a pena pelo controle que a gente vai ter da internet, vamos dizer, o, o efeito colateral vai ser as pessoas terem mais acesso à informação e poderem, vamos dizer, né, é, poderem pesquisar mais e poderem sair, né, da, da mídia oficial, né, que reproduz a propaganda que a gente quer, é, por enquanto, a gente ainda tem essa, essa certa, essa certa liberdade, porque a gente já viu durante a pandemia, eu, por exemplo, eu levei dois strikes já no meu canal, tem coisas que o, você fala, já tem o botzinho ali que já dá um, um flag na tua conta, já, né, então, assim, a internet já não é livre, inclusive, agora, semana passada também, o Fórum Econômico já mundial veio falando um tal do pre-banking, né, porque, em inglês, agora eles têm o tal do debunking, né, debunking, né, assim, quando sai alguma, alguém falando alguma coisa que é verdade, mas que vai contra a narrativa, eles têm os fat checkers, né, ah, isso é fake news, então vai, vai fazer o debunking, vai, vamos dizer, descreditar aquilo, então, agora, eles falaram, assim, que em nome da democracia, né, a gente vai, da mesma forma como a vacina serve como prevenção da doença, então, para a prevenção das fake news, a gente vai ter o pre-banking, que nada mais é do que censura, eles simplesmente, eles usam, eles usam a linguagem, né, e são experts em usar a linguagem para criar novos termos, para o quê? Para ter, para você não poder falar, ah, censura, não, não, é debunking, desculpa, é pre-banking, entendeu? Para não ter, para, de novo, tentar manipular a sociedade, né, eles mudam a linguagem para fazer com que você aceite aquilo que você sempre soube que era errado, mas, assim, você mudou o nome, então, ah, mano, mas não é aquilo, você fala, não, é a mesma coisa, mas o nome é diferente, então, né, é um, meio que um efeito de hipnose, aí, né, um efeito cognitivo, assim, de desassociar, né, realmente o sentido com a palavra, né, então, então, assim, também é os dias contados, ainda mais agora com o avanço da, da monitoração por inteligência artificial, de novo, eles precisam de um tempo de implementar essa infraestrutura de controle, entendeu, de controle, de cerceamento, de, é, pra, pra implementar as agendas, né, é,